Namastê, pessoal. Alguns dias atrás, eu fui visitar em São Paulo o Museu de Magia e Bruxaria. Vocês devem ter visto que o meu vídeo mais recente foi sobre o Templo Zulai, o templo budista que tem em São Paulo. Então, como eu estava ali pela região, eu já passei para visitar esse museu também. Aqui, apesar de serem locais de egrégoras totalmente diferentes, ainda assim está tudo relacionado com espiritualidade. E, como eu disse, eu já estava ali por perto, então eu já aproveitei o dia. A única semelhança que tinha entre os dois lugares no mesmo dia é o cheiro de incenso que estava tanto no templo quanto no museu. Fora isso. Mas eu gravei lá e eu vou estar mostrando aí para vocês. Então, se liguem aí. É uma casa antiga. O museu mesmo, propriamente dito, fica no segundo andar. A gente já vai subir lá e vou mostrar para vocês. E aqui embaixo tem outras coisas. Tem uma lojinha. Nos fundos tem um templo. E aqui embaixo tem um templo. E aí E aí E aí Obrigado por assistir. 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 E hoje está o Maia, infelizmente, porque eu amo muito coisa do antigo Egito, mas esse aqui é interessante também. E eu já vi algumas peças egípcias na Mystic Fair, que o Museu de Bruxaria expõe algumas peças lá, então eu vi algumas já. Aliás, assista o meu vídeo na Mystic Fair também, eu vou deixar na card aqui em cima. Aliás, aproveitando que o vídeo é sobre o Museu de Bruxaria, eu convido vocês a assistirem a minha série sobre a história do esoterismo, que é uma das melhores coisas que eu já fiz aqui nesse canal. Para quem chegou há pouco tempo, eu recomendo muito, e para quem já viu, eu vou ver de novo, né? Aí, olha só, olha só. Aí, olha só. Martelo das Bruxas. Nossa, esse livrinho deu uma dor de cabeça no passado, hein? E muitas dores físicas também. E aí, olha só, olha só, olha só. Os templários, o simbolismo do baphomet, eu tenho vídeo sobre tudo isso aqui no canal. Eu acho que eu só não tenho vídeo ali, ó, sobre o julgamento de Salen. Que, aliás, é bom que eu tenha visto isso agora, porque me deu uma ideia para vídeo novo, né? Então, aguardem. Em breve, vídeo sobre Salen aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Gratidão. , tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL